Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez a Need for Speed Hit, mais um episódio e vamos continuar de onde estávamos no último episódio e vamos continuar a fazer corridas à noite com o Porsche vamos outra vez selecionar aqui os desafios à noite ok, malta, e vamos ver então o que é que temos aqui para fazer ok, vamos aqui a esta prova 280 vamos lá estar durante o dia, vamos aqui à noite ok, o que é que temos por aqui? bom, temos aqui uma para fazer, malta, vamos começar mesmo por aqui vamos até lá, vamos fazer mais umas corridinhas como vocês sabem temos que chegar ao nível 30 para podermos aceder à próxima missão da Ana e vamos também conseguir desbloquear novas, novas peças, novos carros, novos eventos no último episódio, acabou por correr bastante bem porque agora, ter o carro já como ele está, facilita muito quando a polícia vem atrás de nós portanto, acaba por ser muito mais fácil fugir mesmo a nível 3 a coisa já fica mais, mais fácil eles, a partir daí não faço ideia, mas até ao nível 3, pelo menos agora, eles já não, já não nos conseguem acompanhar e então, já facilita um bocadinho, ok, aqui temos um drift de trail que não vamos fazer vamos buscar para isso, ok, vamos aqui atrás, ao ok, vamos dar aqui a volta e está aqui a corrida, ok, vamos embora malta, entretanto, aqueles desafios que temos à noite, tinha lá duas corridas de nível 280 que nós ainda não fizemos, mas acho que com o carro agora como está, já lhe coloquei mais nitro e então, acho que com o carro como está, conseguimos fazer sem grande chatice ok ok Vamos lá. Au! É só curvas e contracurvas, bolas. E eu estava distraído também. Não ajuda-se. 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 Ok, pessoal. Tranquilo. Tranquilo. Ok. Para podermos fazer. Vamos ver que isto é circuito. Esta já fizemos. Esta já fizemos. Não ajuda-se. Não ajuda-se. Ok. 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 Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Se a polícia. Se a polícia. Vamos lá. 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 Cabe o que é que temos por aqui. Ora bem. Temos aqui esta embaixo. Que é um sprint. Ok malta vamos tentar fazer esta E aí manter-me na estrada era uma cena fixe também mas E aí Ah bom Ah ele já estava ali E aí 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 Vamos já fugir aqui estes artistas Mas já estamos a nível 3 Isto também já vai dar uma boa Uma boa colheita de pontos Eu vou passar mesmo por eles Nem estiquei nem nada agora Vamos lá Vamos lá Entretanto eu ia aqui a 350 E aí pessoal Mais um risco ali Se necessário Isso é muito bom O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?